O Everton Duarte Pereira é o sortudo que levou pra casa sozinho o segundo prêmio do último domingo, 10 mil reais. E ele comprou o título online, pela internet. Como que foi a experiência? É fácil comprar no aplicativo? Fácil e prático, né? Você vai lá, acessa o aplicativo, faz o Pix e automaticamente já tá concorrendo já. Qual que é a sensação de acordar sabendo que levou pra casa 10 mil reais? Ah, é muito boa. Muito boa mesmo. A gente sempre acompanha. Depois de receber a ligação, a nossa felicidade bateu enorme. A gente vai reformar a nossa casinha lá e, graças a Deus, veio numa ótima hora. Compra e não desista que a sua hora vai chegar também, igual a minha. Você já conhece o flash da sorte? Conheço. Já garanti e vou comprar mais vezes. É, o flash da sorte é sua sorte todo dia, de segunda a sábado, com sorteios às 8 horas, resultado pela quina. E agora eu quero saber se você tá pronto pra levar pra casa o seu checão. Sim, estou pronto. Ô Everton, qual é a sensação? O que que passa nessa cabeça você segurando esse checão? Muito, muita felicidade e, graças a Deus, veio numa boa hora. São Paulo da sorte. Sua felicidade é? É aqui. E aí E aí E aí E aí